E continuamos aqui batendo o nosso risoto. Olha aí, não pode deixar ele parar. Gente, a água começou a ferver, não precisa mais deixar com fogo alto. E ela nunca vai passar dos 100 graus, não é isso? Lembram dessa história toda? Então, vamos lá. Nosso arroz está começando a chegar onde a gente quer. Nessa hora, gente, eu sou contra essa história de tempo, de cronometre, bata por 20 minutos. Aí você pega um arroz um pouco diferente, por exemplo, o tempo muda. Não tem jeito, isso não é tão padrão assim. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai provar um pouquinho para ver se está legal. Está quente, isso eu posso garantir. Está quase lá. Vamos mexendo com paciência. Um prato super especial, viu gente? Um prato que é bem legal para receber amigos também. É bem legal quando você quer fazer um jantar especial. Se você estiver brigado com a sua esposa, você pega meu vídeo, estuda bem o meu vídeo. Fala para ela que você vai fazer uma surpresa para ela, entendeu? Para fazer as pazes. Tranca ela na sala. Faz um risoto desses e aparece. Ela perdoa você na hora. Ela perdoa na hora. Vai para mim. Se você também, mulher, quer fazer uma surpresa para o seu marido, é um bom caminho. Esse daqui é um bom caminho. Entendeu? Lógico, né? Perdoa falhas leves, né? Falhas leves. Se for um erro muito grave, assim, vai ficar um pouco mais difícil. Aí você também faz aquele sorvete de frozen iogurte e serve depois. Tá? Você tem que ir aumentando o prêmio para você ser desculpado de mais coisas, assim, entendeu? Então... Vamos lá. Vamos mexer no nosso risoto ao invés de entrar nessa conversa dos relacionamentos afetivos. Tá ficando bom. Tá ficando bonito isso daqui. Ó. O legal, se vocês pararem para olhar, quando você pega, assim, a colherada, é essa água que vai se formando no meio do arroz. Tá? Amareladinha. É aqui que tá ficando cheio de amido e que vai deixar o nosso risoto realmente empapado. Tá? Experimentem fazer qualquer dia sem mexer. E mexendo. Vocês vão ver a diferença. Risoto, ele tem um ritual. E é gostoso curtir esse ritual do prato. Vamos lá de novo. Agora eu não vou ser bobo de colocar a mão embaixo. Tá vendo? A gente vai aprendendo. Vocês vão ver o aspecto final disso daqui. É de chorar. É de comer ajoelhado. Você come ajoelhado, rezando, agradecendo a Deus. É uma delícia. Então, vocês veem, olha, o arroz normal que a gente faz, a gente não mexe nele de ponta a ponta. Esse daqui é o extremo oposto. Você mexe de ponta a ponta. Por favor, se vocês quiserem alguma receita em especial, alguma coisa que vocês gostariam de ver gravada aqui, peçam pela fanpage, deixem os comentários de vocês. E quando fizerem os pratos, por favor, comentem também o resultado. Quero saber se vocês estão acertando, se vocês estão curtindo essa linha de culinária, tá? Então vamos lá. Gente, ele tá chegando lá. Ele tá chegando lá. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte. O grãozinho mesmo de arroz, ele não pode chegar ao ponto que ele desfaz. O italiano, ele sempre gosta da massa e do risoto al dente, tá? A gente não vai fazer esse prato aqui chegar num ponto onde o arroz tá desfazendo. Pronto, gente. Tá legal aqui. O que a gente faz agora? Tomatinho, pirinha. Eu sempre faço uma bobagem... A bobagem que eu mais faço na cozinha é assim. Subdimensionar a panela. Depois eu fico numa enrascada, gente. Porque tudo que eu separo pra pôr na panela, praticamente não cabe. Sabe? Mas a gente chega lá. Não se preocupe. Um prato lindo. Acho muito bonito o risoto. Bom. E agora, rapidamente, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui a nossa rúcula, ó. E vou cortar ela grandona, tá? A enrascada vai ser daqui a pouco, né? Quando essa rúcula vai ter que entrar naquela panela. Legal. Estamos quase lá. E o seu tomatinho já deu uma leve cozida no seu... Junto com o seu risoto. Tá ok? O que a gente faz agora? Mussarela de búfalo. E já vamos entrar direto com a rúcula. Porque nós não queremos que nenhuma das duas passe muito do ponto. Eu vou fazer uma outra coisa antes, gente. Eu vou colocar noz moscada. Noz moscada, ó. Assim, in natura. Pra moer, vocês podem moer com qualquer peneirinha, né? Com qualquer moedorzinho. Eu gosto de usar esse daqui, que é coisa de preguiçoso. Coisa de safado, ó. É um moedor de queijo. Que eu ponho a minha noz moscada e vai muito bem. Obrigado. Uma porção generosa de noz moscada. Olha. E agora... Hum... O cheiro que sobe da noz moscada. E agora a gente entra com o nosso queijo. Nossa mussarela de búfala. Ó. Vamos só fazer ele incorporar aqui. E a gente já vai começar a colocar rúcula. Nessa hora da gravação, a gente sempre começa a pensar em como vai ser depois, né? Lógico. Daqui a pouco é hora de degustar este risotinho. Ó. Coisa linda. Vamos lá? Rúcula. É o que eu falei. É difícil, né? Guloso. Quer fazer uma panela que não cabe tudo. Desfazendo ela. Vamos incorporando. Vamos devagarzinho que a gente consegue. Vai caber. E a mussarela de búfala começa a derreter, né, gente? Pra aparecer aqui por cima. Olha, meu Deus do céu. O cheirinho que a gente tá sentindo agora é da noz moscada, tá? E só vai faltar um ingrediente pra entrar aqui, que é o creme de leite. Olha, gente. Mais uma vez eu pergunto pra vocês. É difícil? Não é, né, gente? Não é. Um pouquinho de paciência. Um pouquinho de programação pra providenciar os ingredientes. Se você tem uma ajudante aí na sua casa, você já pede pra ela, de antemão, deixar a sua rúcula lavada. E agora, né, aqui, esse é um trabalho meio chato. Lavar rúcula eu vou concordar com vocês que é meio chato. Tá? E agora, com ele nesse estado, eu desligo o creme de leite. Só pra dar um toque de cremosidade final, tá? Poxa, Fábio, mas é tão papa assim. É, gente. Risoto é papa sim. Não deixa ele secar mais, não. Tá? Não deixa ele secar mais. Então vamos lá, ó. Estamos chegando ao final do nosso risoto. Vou preparar aqui um lugar pra mostrar ele pra vocês, rapidamente. Que pecado. Que terror, né? Olha. Nossa travessinha de risoto, gente. Olha. Tá bom. Vamos ver como isso daqui ficaria em um prato. Acho que tá ok. Tá bom? Muito obrigado. É muito fácil. E eu espero que vocês façam mesmo. E depois me contem o resultado. Tá bom? Muito obrigado. Tudo de bom. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto